É galera, mais de uns 15 anos que eu não vejo uma dessas, não bebo né Tá essa emoção aí meu de tomar um zupe né refrigerante de limão que tinha aí, a Vera aí, como era moleque né Agora aí ó, só tem na gringa essa caralho Não tem café aí E é zupe mesmo, zupe, zupe de limão, muito boa Lembra daí, agora eu vou curtir né meu Vou colocar aqui né A minha latrinha Camilhinho verde né, pra combinar aqui E olha, você sabe porque que sai tudo Ó Epa Tem bem, camilhinho Tá ruim Tá ruim Tem assim na vida Tem assim na vida Tem uma batalha melhor né, tá só de fundo Tem uma batalha malvista Ó blé Parece que não tem lío Já tem lío Aí já não ta cobro Curtinho é, eu gostei de 5 pontos a toa É, olha que jorge Primeiro que eu comprei um Ragnar, depois de 20 anos que eu entrei um Ragnar E eu comprei um boludo bonito Eu comprei um boludo bonito Eu comprei muito gosto Eu acho que é melhor mesmo Os copos, os caras Eu to comando Eu toquei um jogo O que é isso? O que é isso? O que é isso?